Nós vamos manter o calendário, é o calendário que nos dá exatamente a garantia de que nós possamos, até o dia 30, ter uma votação em última instância da proposta do gasto público. Nós acabamos de fazer uma reunião da mesa diretora do Senado Federal. Nós vamos, na próxima semana, dar continuidade às medidas de corte de despesa no Senado Federal e de cargos em comissão e funções gratificadas. Eu vou apresentar um relatório do ponto de vista do gasto do Senado, o que isso significou ao longo dos quatro anos. Como vocês sabem, o Senado é a instituição pública brasileira mais transparente e fez uma economia de custo de mais de R$ 1,2 bilhão nesses últimos quatro anos. Para que vocês tenham uma ideia, o orçamento do Senado era igual ao orçamento da Câmara. E hoje o orçamento do Senado Federal é apenas 60% do orçamento da Câmara, com absoluta transparência. Então, na próxima semana, nós vamos aprovar novas medidas de corte de despesa no Senado Federal, cargos em comissão, função gratificada, redução dos contratos de terceirização, mais ainda. E, em função dessa reunião, eu gostaria de dizer que nós só vamos tratar da eleição para a presidência do Senado em janeiro. Nós não devemos fazer nada, absolutamente nada, que possa embaçar, dificultar esse calendário que está estabelecido com o apoio de todos os líderes de votação dessa PEC do gasto público. O PMDB conquistou nas urnas o direito de indicar o presidente. A sua disposição é de levar em consideração critérios de proporcionalidade para compor o restante da chapa, de modo que nós não vamos, de forma nenhuma, permitir a antecipação desse debate, discussão sobre presidência do Senado, só em janeiro, depois de nós concluirmos esse ano legislativo. Nós vamos encerrar esse ano legislativo, se for o caso, com a promulgação da PEC do gasto público. Isso deverá acontecer em torno do dia 15 de dezembro. Como nós tínhamos combinado previamente, nós vamos no dia 9 votar a reforma política. E eu ontem acertei com o senador Aécio Neves que essa reforma seria ponto único da pauta. Então, no dia 9 nós só vamos tratar disso.